Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Eu vou com povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu vaianá Baianá, baianá Baianá, baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Baianá, baianá Boa noite, povo, que eu cheguei